Entre uma campanha em outra. Ah, sim. Olha, a Aline começou a focar em bastante live de Don't. É quem é a Sindress? Eu não sei o que eles vão usar. Eu acho que talvez só quem vai poder vai ser quem... Como é que chama a palavra? Embaixador. Tem uma moça que... Eu não sei como ela ganhou embaixadora. Ela começou faz pouco tempo e ela virou embaixadora da Klee. Ou pelo menos ela colocou no canal dela, que é a embaixadora. Eu não sei se ela é ou não é. Mas também não sei porque ela colocaria se ela não é. Engraçado que eu vou lá fazer o Boss Rush de Free Weaver. E um dia antes vou testar fazendo um PVP de US. Olha só. Na quarta-feira vai ter PVP de US lá. Eu acho que ela é no Poderoso. É o Poderoso. Esses dias esse time vê um cara com 11.000... Nossa, 11.000 horas no Starve. Ele deve abrir o jogo e deixar o jogo aberto 24 horas por dia. Não, tem gente que joga bastante mesmo. Bruno, para de espirrar. Hum, quem dera. Como é chato fazer isso aqui com o espirro. E com o porco. Eu estou sem máscara. Barra de espaço não funciona nesse jogo, né? Saiu esse papo final da stream, pessoal, amor. Papo do quê? De... PVP? PVP bless. Silêncio. Tem 726. Eu tenho quase 2.000. E o Hank, você tem quanto, 5? Eu? Eu tenho 1.000 e pouquinho. Passou de 1.000 já? 3.000 e 96 horas e meia. Bastante. Tauz deve ter quase 5.000. Vou tentar PVP com o Sinuso pela primeira vez no sábado. Fui testar. Primeira vez PVP com o Sinuso no sábado. 800 horas de jogo e nunca tinha feito isso. Eu fiz uma vez PVP na minha vida. 6.000 waterhound, Juninho. É, a última vez eu tinha visto era 5. Poxa vida. Eu estou ficando com uma raiva desse espirro. Eu só quero fazer 4 postes. 45. Não, peraí. Por que que esses caras estão com... com ferramentas sendo que está de noite? Porque lua cheia. Ah, tem piso aqui dentro. Nossa, eu tinha pego mais do que eu deveria. Agora que eu vi. Ah, então, dá só colocar na parte de volta. Dá. 5. 6. 6. Pronto Se você tem um jogo para a Steam Aparece lá na biblioteca Tirando as vezes Que eu jogo offline Fala isso que é errado O que é que tá errado? Eu tô olhando o chat, eu nem vi Será que eu não tinha ainda E eu fiquei olhando outra coisa? Eu morri aqui no jogo Quer ver que bugou? Ah, bugou meu mapa Tá pouco escuro o mapa Não, bugou, tá bugado Porque foi erro que aconteceu ali Eu não deveria ter morrido Se você sair do jogo e voltar Não, eu vou fazer uma estratégia Ele apertou T Ele apertou T Eu apertei T pra ir até o O dói dói Tipo Não era pra ter morrido T, gente, aqui ó O T tá ativado, gente Eu tô em live, vocês vão ver Quando eu vou usar o T ou não Ixi, em sério Ele usa o T, gente Ah, eu acho que não Não pode falar Ah, eu tô com medo agora De ir lá e morrer Tem guarda lá Não esquece Bom Vai Zerar o mundo aqui Não vai ser culpa minha Vai ser culpa do jogo E raiva disso Não era pra ter morrido Eu tinha pulado no treco Quando você pulou no treco Você fica imortal O Weber está sem roupa O Weber está No Tá vendo? Isso aqui não era pra ter acontecido Isso aqui Isso aí chama bug Estou sem revívio agora Quê? 124 pessoas Magistino? Isso que eu tô vendo Da onde que surgiu esse povo aí? Dobrou? Eu tava com 70 Não, tá errado isso aí Outro erro Tudo errado Ninguém morou pra apertar o T Eu apertei o T Bugou a live Agora tem gente A pessoa Epa, mas eu tava achando a live Da outra pessoa Por que eu tô na live do Bruno agora? Quem que é esse trouxa? O Bruno apertou 3 E vou com umas pessoas Aí é isso Nem sabia que era possível Você vê Como eu sou inocente Eu achei que fazer essa cidade aqui Demoraria nada Eu acho que desbugou lá já Ah, desbugou gente Caiu Caiu pra 30 E uma 30 pessoas Ah 128 Nada a ver Primeira vez que uma live cai E ela fica com mais gente Opa, caiu Opa, caiu Quando eu voltei Tinha o dobro de pessoas É Eu precisava saber de noite Onde eu deveria colocar isso aqui Mas Beleza Que trust Que trust Ótimo Levanta a live caída Eu levantei Mas não sei se ela Se ela ficou Pronto, você começou a live faz 2 minutos Fala com o pessoal aí Tá parecendo na live Salve Salve, salve rapaziada Aqui é o Bruno Sista Oi pessoas Eu sou César Eu sou César do canal Ah Segue lá Vou fazer um canal Que chama Canal Segue lá Pessoal Meu canal Segue lá Tá, mas fala o nome Segue lá Rapaziada Qual que é o nome do canal? Já falei Segue lá Rapaziada O nome do canal Ficou meio Ruim aqui né Ficou estranho O espaço entre eles Se eu Se eu martelar Eu ganho mesmo tanto Ganho né Acho que o ferro não Não, acho que sim Sim, ó Um por um É um ferro só Que eu preciso Ah, então É o famoso Segue lá Rapaziada Vamos no zoiômetro Tá Dizer Ai, tá torto Tá, tá Foda o plumo Não Vai zoiômetro Gente Mas tá melhor Do que antes Nem se não estiver torto Tá melhor Do que antes Ele já se mudou Eu acho que não Ah, ficou pulzinho Ficou Ficou divertido Ah, é Não, acho que não Na verdade Ele é fofo Acho que sexta-feira Sexta-feira O César mudo Vela do Rock Rock Conquistada Boa, senhor Daddy Compartilha com nós Aí Com nós Olha Parabéns Parabéns Primeira coisa A primeira coisa Que eu vou fazer Colocar esses postes O bom do poste É que se me incomodar Eu tiro e coloco Em outro canto Por exemplo Abre os pisos ali Bruno Enche de pisos aí Não, aquela parte ali É a intenção Acho que não é colocada Eu acho que eu quero Plantar outra coisa Não, acho que é melhor Deixar esse poste aqui Ficou escuro Aqui Tá errado Tá torto? Tá pra fora do quadradinho Ah, verdade Mas E se o negócio Não, não importa Pra fora Pra dentro O importante É que você colocou Todos Pra dentro do quadradinho E ele pra fora Siga seu próprio padrão Você estando com A chave no inventário Dá pra usar os negócios? Dá Não era só ela no chão? Não Tanto faz Foi pego, né? É, eu também Eu também achei isso Vivendo e aprendendo Bom, sobrou esse aqui Vai Eu vou colocar ali Essa máscara de morcega É, eu gostava dela Mas hoje em dia Eu acho meio E ai o que eu acho que eu tô vendo Eu acho que eu não sei se não me lembrou Pelo follow, seja bem-vindo a live Pior que Andrei Ele na Bruno System, mas ele agradece Tô junto, viu? Obrigadão pelo follow Pronto, Hank Satisfeito agora Tô lindo Nossa, que coisa bonita Essa bem no meio aí Tipo assim, faz todo sentido Nela aparecer As abelhas já estavam aí, né? Bela ilha, obrigado Imagina quando tiver casinha E os porcos todos pagando Eu acho que não vai ter casinha não, eu acho que eu vou morrer antes Cadê? Reseta lá o ship E pega a máscara de novo Resgatar quem? Reseta o ship records Aí você pega a máscara Ah, tá, eu reseto a ilha que é onde eu tenho as coisas Pra fazer resetar o Hamlet Não, e o Hamlet, isso Ah, tá É o que eu falei Aquele piso do vulcão parece tanto com esse do Hamlet Parece, né? Um dos piso do vulcão Só agora voltou? É que você não deu a F5, amigo Live voltou faz... É 6 horas já É Mentira, é 7 minutos, gente Nossa, já nasceu a grama, você acabou de pegar Então É, é o T, né? Quem que Sinuso mandou você cancelar a viagem e fazer boss rush com a gente? Não, eu não fui convidado, gente Não posso Olá, Hanna, amigo Bruno Hanna, Hanna, como é que você tá, amiga? Tudo jóia? Voltou, ativa, amiga? Você é uma amiga, amiga Amiga, amiga? Como é que estão as coisas? Voltou, ativa? Voltei essa semana Ah, aí sim Voltou Eu apareci lá na live dela esses dias Olha só Que chique Não tem H no final Não tem H no final A gente não A gente divulga Só falar, Hanks Quem puder seguir, deixa lá o follow nessa streamer maravilhosa que é a nossa querida Hanna Ela apareceu lá no Toy Store Hanna A gente divulga o amiguinho errado, entendeu? Ah, mas o nome dela é Hanna no H no começo e H no final Não, no canal não tem H no final, não H é Os dias quando eu volto, o Hanks tem até Facecam, você viu? Tamo chique, tamo chique Chique nos últimos Nossa, são oito horas já Nem tomei café da tarde E nem vai tomar, né? Lógico que eu vou E pra janta? A janta vai ser meia noite Uma hora Ô Hanna, quer dizer família Família quer dizer nunca Abandonar e esquecer Abandonar ou esquecer Gente, eu vou despedir do vídeo agora Vocês esperam um minutinho Muito obrigado, Hanks, pela participação especial aqui nesses últimos vídeos Não sei quantos vídeos você vai aparecer, mas você apareceu Eu que agradeço, Bruno Precisando, tamo aí pra conversar Tirando essa semana que você não vai estar, então Exatamente Grande abraço, grande abraço pra todo mundo que apareceu aí Hanna, Sr. Daddy Juninho, Estrelinha Detalim A Ivy A Dramin Nossa amiga Salve, salve, gente Muito obrigado a todo mundo Não esqueça de se inscrever nesse canal aqui Porque esse canal aqui é o canal da bagunça Aqui eu posto de tudo De Fortnite a Fortnite Em breve terão outros jogos aí Gravado inteiramente na live da Twitch Falou Até mais Tchau, tchau